E dentro das plantas, os compostos químicos que podem ser usados na fabricação de remédios, cosméticos. Aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, esse grupo de biólogos e farmacêuticos trabalha assim, se embrenhando no mato, no meio do Pantanal. Eles caçam tesouros naturais. Aqui no Pantanal já foram identificadas 2 mil plantas, mas esse número pode ser muito maior. Pelo menos 8 mil é um imenso laboratório a ser estudado. Encontramos um pomar nativo no meio do mato. Os frutos caem maduros na época do calor, antes da cheia. Ele é meio azedinho. A cor alaranjada é o beta-caroteno, um protetor de células. Na semente e na polpa da canjiqueira tem o pisciatanol. Esse composto inibe o acúmulo de gordura nas células. Ele é um anti-inflamatório, no carocinho é onde mais tem esse composto. E ele também serve para fazer sorvetes, as pessoas utilizam para geleia, para um monte de coisa. Essa comunidade rural aqui de Pogoné utiliza muito as plantas do Pantanal com objetivos terapêuticos, ou seja, no tratamento de doenças. É isso mesmo, Dona Maria? É. Quando as práticas que nós usamos, por exemplo, tem uma febre, uma criança, nós damos só do mato. Ou seja, não precisa nem ir na farmácia, pega tudo no mato? Tudo no mato. A farmácia da Dona Maria está a poucos passos de casa. Bom, esse aqui é o andilinho. Que usa para diabetes, úlcera e gastrita. Essa pantaneira de nascimento conhece bem o potencial de cura das plantas. Dona Maria, qual que é a parte que a senhora usa para fazer o chá? Esse aqui. Essa parte é a parte mais avermelhada. É, um pedacinho aqui, massa, bem, ele põe na água para tomar. Essa parte branca também anda para usar? Pode também. Essa flor amarela e delicada é um remédio natural. Olha esse cheirinho dela. Então ela tem um óleo essencial aromático muito rico aqui e muito agradável. Esse amarelinho dela são os flavonoides, que são substâncias que protegem ela contra o sol. Os flavonoides combatem o envelhecimento das células e têm efeito detox. O extrato da flor de jaterica A também é anti-inflamatório. Ela mata as bactérias e isso melhora essa inflamação da gengiva. Então a pessoa consegue recuperar a gengiva e a gente tem a eliminação da bactéria que causa a cárie também. Então quer dizer que aqui nessa florzinha pantaneira já encontraram o efeito bactericida? Sim, a gente já pode ter aqui um futuro instauratório bucal. Agora vou colocar a casca do angelinho na água. Intuitivamente a pantaneira encontra a dose e o jeito certos de preparar o remédio na água fria. Não pode ferver, o angelinho é forte. Quando eu coloco a água quente e levo ao fogo, eu vou estar extraindo muito mais o princípio ativo. Então o ideal é estar preparando e deixando em contato com a água um pouquinho para poder fazer o processo de extração. Hum, mas é amargo, hein, dona Maria? É isso que é bom para o dano estar. Essas árvores são resistentes ao frio, ao calor, tem raízes profundas que buscam água subterrânea na época da seca. O tronco é revestido por uma casca grossa. Por isso o IP é um mestre da sobrevivência. Essa espécie aqui só nasce no cerrado, no Pantanal, é conhecida por para tudo. E nesse IP Pantaneiro, os pesquisadores encontraram uma substância que é um santo remédio para tratar picada de cobra. Eles maceram essa casca junto com alguma gordura que eles estão levando para cozinhar. Então pode ser uma banha, um óleo, e eles colocam em cima do local da picada. E tira aqui essa tecido morto dela. O que o IP usa para se proteger também pode curar as pessoas. Nossa, é muito amargo. E ela é amarga justamente por causa dessa substância que a gente estuda, que é um eridoide. Esses ratos receberam pequenas doses do veneno e foram tratados com o extrato do IP Pantaneiro. Não tiveram sequelas. E aqui a gente pode ver o quanto se reduz a hemorragia. O remédio feito com o para tudo é o primeiro à base de plantas para tratar as sequelas de picada de cobra, mas não substitui o soro antiofídico. Aqui no Laboratório de Bioquímica da Universidade Federal de Mato Grosso, o desafio dos pesquisadores é avaliar cientificamente se as plantas de fato têm as propriedades que podem levar aos efeitos relatados pelos pantaneiros. Lembra da Dona Maria, que usa a casca do Angelim para dor de estômago? Pois é, as pesquisas revelaram que a planta também é um santo remédio para tratar diabetes. Nós constatamos também, então, que esse efeito se deve à melhora na ação da insulina no organismo. Olhando de cima, até parece que a rocha derreteu e se espalhou na vegetação. Aqui encontramos a campeã de resistência. Você conhece a planta que ressuscita? É a selaginela. Aqui não é solo, é pedra, e ela nasce aqui. No calor escaldante, a selaginela fica esturricada ao jogar um pouco de água. Você viu aqui onde a gente molhou? Olha como ela está diferente, olha como ela estava. E agora, uma hora, olha como ela já está toda... Vou tirar um pouquinho aqui para você ver. Olha como ela já está toda verdinha. Essa defesa da planta é a grande descoberta. São cristais de açúcar, uma reserva estratégica para dar resistência à selaginela. Aqui a gente vê a planta com os pontinhos brancos. E quando coloca uma luz ultravioleta, olhem só a mudança. Tudo que está roxo aqui é um composto químico que estimula o sistema imunológico. Ele passa, então, a fazer com que o organismo reaja e enxergue aquilo para poder reagir, combater e eliminar aquele parasito. A selaginela pode ser usada no tratamento de leishmaniose visceral. Os testes já comprovaram a eficácia dessa plantinha pantaneira. Na biodiversidade, pode estar a cura para muitas doenças. Eu tenho 67 anos, fui no médico três vezes, eu tenho seis filhos. Assim, tudo criado no chá. Se tem uma dorzinha, é um chá. Qualquer coisa, corre da farmácia do mato. Na farmácia do mato, é um chá. No maior refúgio de vida silvestre das Américas, cada espécie tem a sua preferência. A farmácia do mato, é um chá. Na farmácia do mato, é um chá. A farmácia do mato, é um chá. A farmácia do mato, é um chá. É um chá.